Galera, estamos aqui no site do Brasfoot e não é pra falar pra vocês aqui de um lançamento de uma nova versão desse clássico game de futebol brasileiro, e sim pra falar sobre pets. Vamos dar uma olhada aqui no Google, o que a gente tem de referência aqui se a gente colocar aqui ó, Brasfoot Pets ou Pets Brasfoot, né? Vamos dar um Enter aqui. Cara, eu confesso que eu queria saber quantos sites de pets pra Brasfoot tem na internet hoje, desde os que estão ativos até os que só existem, né? Mas ninguém posta mais nada. Vamos dar uma olhada, galera, o que a gente tem de referência aqui pra pet de Brasfoot aqui na internet. A gente sabe que já se vão... Brasfoot foi lançado em 2003, já se vão 21 anos, cara, nessa brincadeira, tá? Tem muitos sites que ainda estão até hoje na ativa e tem sites que só existem, mas não atualizam mais. Então a gente vai dar uma olhada agora aí. Já olhando de cara aqui, eu tô vendo que tem alguns sites conhecidos até, né? Eu não sei, galera, pra você que joga Brasfoot, qual site que você baixa os seus pets, tá? Mas a gente vai dar uma olhada aqui. Eu não vou contar canal do YouTube, tá? Só vou pegar aqui a questão de sites. O primeiro aqui, ó, esse rumo Brasfoot, vamos abrir ele aqui pra ver. Nossa, bem desorganizado, por sinal, né? Não tem um layout aqui, não tem uma imagem, não tem nada. Tem algumas propagandas aqui em destaque. Tu abre o site e já vem essa propaganda da House de Menta aí. Não é isso que a gente quer. Ó, os países aqui, ó, os pets estão aqui embaixo. Tá bem pequeno, né? Vou até dar um zoom aqui, ó, pra vocês enxergarem melhor. Tá aqui a atualização da Espanha, da Inglaterra, do Paulistão, super pet. Não tão datados esses pets aqui. Então, enfim, a gente sabe que é do Brasfoot 22, 23, mas a gente não sabe o mês nem a data de lançamento, né? Mas eu já ouvi desse site aqui, tá? Eu nunca baixei, nunca baixei pet dele, mas é um site aí que eu já ouvi falar, ouvi escutar o pessoal dizendo, mas enfim. Não é um site muito bom aí pelo que eu tô vendo, não. Bora ver outro site aqui. Lembrando que pelas imagens aqui, galera, essas imagens aqui redireciona a gente pra algum site, tá? Então, de repente, não tá listado lá na página de procura do Google, mas aqui nas imagens aqui, de repente, tem algum site aqui que a gente não conhece. Mas a gente vai olhar isso aí. Vamos voltar aqui pra listagem e vamos ver outro site aqui. Tem esse site aqui também, ó, hiperbrasfoot.blogspot.com. Esse aqui eu confesso pra vocês que eu não conhecia, tá? Eu não conhecia, eu achei ele agora aqui na listagem do Google. Cara, e é um sitezinho bem simples, né? Pô, mano, o pessoal podia caprichar mais nessas paradas, né, velho? Não sei se custa um valor alto aí pra fazer, mas enfim, tá aqui. A gente tem o pet da Bolívia aqui postado duas vezes. Eu não sei se foi atualizado e depois reatualizado, mas tá aqui, ó. 18 times, criado por Augusto e Rogério. Cara, esses caras vão me pegar se, de repente, o dono desses sites aqui ver esse vídeo. Mas, enfim, tá aqui pra vocês aqui o site. Até pra vocês conhecerem esses sites de pets pra Brasfoot aí, pra você que joga Brasfoot até hoje, tá? Tem aqui algumas referências aqui do site no final da página. Enfim, um site bem simples, né? Tem um menuzinho aqui, parceria, pets, skins, análise Brasfoot, mobile, chat e contato. Vamos entrar em contato com essa galera aqui e vamos ver se a gente consegue entrar em contato. Tá aqui o meu e-mail que apareceu aqui, mas tá de boa. Não tem problema nenhum. Aqui a gente bota o assunto, nome, página de rede social e tudo mais. É claro, eu não vou entrar em contato até porque não precisa. Mas tem esse site aqui também, bem simples por sinal, tá? O Brasfoot aí que a gente viu primeiro é um pouquinho melhor do que esse aqui. Esse aqui não tem nem como ver. Deixa eu ver aqui, galera. Qual foi a data da última postagem? Também não tem. Só fala qual é o pet que tá sendo postado, mas não fala a data. Fala que é do Brasfoot 2023, aqui no pet da Inglaterra, mas pouquíssimas referências, tá? Esse aqui eu gostei, confesso pra vocês que eu gostei. Eu já vi esse site aqui na internet, porém eu não sei se ele tá na ativa. A última postagem aqui na página principal foi no dia 11 de agosto de 2022, aqui o pet de Portugal. Registro Brasfoot 2023. Brasfoot.org é o link. Mais aqui no layout aqui do site, tá? Outro nome, né? Vai entender. Mas aqui, esse aqui eu gostei, tá? Confesso pra vocês que tá aqui, ó, página por página, enfim. Bem bonitinho, bem ajeitadinho, arrumadinho, mas tudo indica que ele não tá mais na ativa, tá? Não tá sendo postado mais nenhuma atualização. Uma pena, não conheço, não sei quem são os donos do site, mas tem aqui, ó, do lado esquerdo aqui, tem alguns pets aqui já, alguns pets que já subiram pro site, ó. Tá aqui, a gente tem o menu aqui também, embaixo do Brasfoot 2023, registro, Instagram, tem até página no Instagram, vamos ver se eles têm Instagram mesmo. Ó, ocorreu um erro. Não tem, ó. Ocorreu um problema, não foi possível carregar a página. Vamos tentar recarregar a página. Não vai, galera, não tem mesmo. Talvez tinha, apagaram, né? Infelizmente. Galera, tem essa página aqui do Facebook, Pets Brasfoot, que inclusive tem o site deles aqui, ó, que eu tentei encontrar, mas eu não consegui, ou seja, eles estão sem site. Então só ficou essa página aqui do Pets Brasfoot com mil curtidas e mil seguidores, tá? Essa aqui já entrou pra estatística, não tá na ativa, mas provavelmente não tem mais atualização. Até porque, galera, a última postagem deles foi no ano de 2015 aqui, ó. 22 de janeiro de 2015, às 5h19 da tarde. Pets de atualização da Série C. Não perca, não perca tempo e baixe já a nova atualização da Super Semana Pets Brasfoot. E dá pra perceber, pessoal, que os donos aqui dessa página, eles eram bem ativos, né? Apesar das últimas postagens serem em 2015, mas tem bastante coisa aqui nessa página do Facebook. Inclusive, eles já tiveram até site, porém o site não tá mais na ativa. Mas, vambora, vamos continuar nossa garimpagem aqui na internet e ver o que a gente tem mais aqui de Pets relacionados a Brasfoot. Eu encontrei esse aqui, ó, Império Brasfoot. Aqui ele postou o pet do Japão aqui. Vamos dar uma olhada, vamos entrar aqui pra ver qual é desse site aqui. Esse aqui, comparando a página do Facebook que eu mostrei pra vocês agora há pouco, a gente não sabe se ele tá abandonado ou se ele ainda segue na ativa. Por quê? Aqui fala Pets Brasfoot 2013, beleza. Porém, se for pegar pela essa data aqui, já se vão 11 anos, certo? Só que aqui pela atualização do pet que foi postado aqui na página principal, que geralmente aqui nesses sites aqui, a última atualização fica na página principal. Tá aqui, ó, 92 dias. Relativamente recente, né? Esse pet aqui do Japão. Cara, não dá pra ver as informações direito, ó. Tá cinza no preto. Eu tenho que selecionar aqui pra vocês lerem. Deixa eu dar um zoom aqui, ó. Esse pet aqui do Japão, por exemplo, ó, tem 43 equipes, escudos inclusos, camisas inclusas, enfim. Continente Ásia, atualizado em 19 de 5 de 2013. Ah! 2013, ou seja, tá abandonado, tá abandonado. Galera, já se vão 11 anos aí, desde a última postagem nesse site aqui, Império Brasfoot. Esse aqui eu não conhecia, tá? Ó, tem alguns pets aqui que não estão com imagens, ou seja, tá bem desatualizado e tá literalmente abandonado. Pet da Sérvia. Vamos pro próximo. Tem esse aqui, ó, pets vícios do Brasfoot. Tem a imagem aqui que redireciona lá pro site e tem um link aqui, ó, www.reidobrasfoot.blogspot.com. Vamos abrir aqui e vamos ver qual que é essa pérola. Nossa! Esse aqui já virou estatística e já é uma pérola da internet há muitos anos, desde 2009. Já se vão aí... Aqui já se vão 15 anos, eu tô pegando aqui pelo fato, galera, da última postagem ser em 2009. Ele colocou aqui o pet da Líbia, ele não fez nem questão de colocar a bandeira aqui da Líbia. Ele só colocou um quadrado verde aqui, digitou no Paint aqui, ó, pet Líbia. E colocou um site aqui embaixo. Vamos ver como é que é a bandeira da Líbia? Bandeira da Líbia. Tá aqui, ó. Ele não fez nem questão de colocar a bandeira da Líbia, galera. Ele só colocou um quadrado verde lá, digitou pet Líbia e tá tudo certo. Bora ver o que tem mais pra baixo aqui, ó. O pet da Islândia não tem bandeira, tem o pet da Costa Rica, o pet da Georgia não tem bandeira, o da Bielorússia já tem uma bandeira gigante. E é isso, galera. Esse aqui tá bem acabado. O que me chamou a atenção aqui, de fato, na verdade, foi o seguinte. A gente tem esse site aqui, ó, reidobrasfoot.blogspot.com. Porém, o link mesmo do site aqui, na real, é esse aqui, ó. vinnibrasfoot2009.webnod.page Cara, não dá pra entender muito bem, né? E aí, galera, que eu cliquei aqui na página inicial, aqui nesse link de cima aqui, ó, redirecionou pra essa página aqui, que essa aqui, de fato, é a frente do site. É a página principal. Eu tava achando que era onde tem os pets lá que eu mostrei pra vocês, mas não é. Tá, inclusive, ele deixou um super pack aqui, ó, do Brasfoot 2009, a primeira versão. Deixou aqui o nome do registrador, o código. Deixou as características do super pack aqui. E tem até o link aqui. Vamos ver se esse link tá ativo. Provavelmente não. Não, não, não tá. Aqui é direcionando pra uma página de vídeos aqui, de filme, sei lá, todo em inglês, nada a ver. Vamos fechar aqui, vamos voltar. E é isso, galera. Ele deixou a imagem aqui, ó. Ele colocou a imagem do... Me lembra muito o FIFA 2009, né? Só que ele personalizou aqui da forma dele. Então, esse site aqui é mais um site lendário, mais uma pérola aí dos pets do Brasfoot aí pra vocês. Vamos ver se a gente acha mais algum aí. Esse aqui eu já conheci. Esse aqui é um clássico da internet. Brasfooters. O jogo, pra quem entende de futebol, esse aqui já tá há muitos anos na internet parado. Esse site aqui, não sei quem é o dono, tem vários pets disponíveis aqui pra baixar. Pro Brasfoot de 2008, que é aquela versão bem antiga ainda, quando não tinha nenhum campinho tático do Brasfoot incluso ainda. Era só... Você botava pra jogo lá, via as partidas e só. Esse aqui é um clássico aqui da internet. Se você não conhece, qualquer coisa quiser entrar aqui, pode olhar também. Bem mal feito, por sinal, né? Bem simplesão mesmo esse site aqui. Continuando aqui nesse vasto oceano da internet, que eu encontrei esse site aqui, Brasfoot2012brasil.blogspot.com. É um site já, uma pérola abandonada aqui da internet, com pouquíssimas postagens, alguns pets aqui do Chile, da Rússia. Temos da Holanda, da Alemanha, da Argentina. Vocês podem ver que não segue um padrão de imagem, né? Temos aqui também da França e temos da Itália. Lembrando que esse aqui não era um site... É um site, né? Porque tem link, mas não contém domínio. Esse aqui era a página do blog, que antigamente você... Já foi até febre na internet, né? Você ia abrir um blog no site do blog e fazer um conteúdo aqui pra você. Era o que esse cara fez aqui. Você tinha que ter e-mail no Gmail, enfim, aquela coisa toda. Você tem um menu lateral aqui com pouquíssimas postagens, camisa, pets, skin, trapaceadores e apenas quatro seguidores. Então, de fato, aqui a gente já sabe que esse site aqui está literalmente abandonado. É a última postagem dele no ano de 2012. Mais uma pérola aí. Falem pra mim nos comentários se vocês conhecem ou desconhecem esses sites aí que eu estou mostrando pra vocês aqui no vídeo. Esse aqui, galera, esse aqui é mais recente. Esse aqui é do ano de 2016. Tem apenas oito anos, assim. Apenas, né? Apenas. Já passou pouco tempo, né? Oito anos. Esse aqui tem um menu bem escondido aqui no canto direito, ó. Um menuzinho aqui com amigos, contatos. Vamos ver se a gente consegue fazer o contato também. Se tem a página de contato. Tem. Tem uma página de contato aqui. Temos aqui também amigos e parceiros. Vamos ver o que acontece. Ah, ele colocou aqui algumas imagens aqui com o link. Será que ele direciona pra algum lugar? Ah, vai, galera. Vai, ó. Joinville Rush. Nada a ver, cara. O que isso tem a ver com o BrassFoot? Vamos ver esse aqui. Energia BrassFoot. Blogspot.com Ou seja, é um site. Um blog dentro do site, né? Quase nada aqui também de postagens recentes, né? Outro que tá abandonado também. Tem muita coisa, né? Tinha muita coisa postada, mas, enfim. Foi abandonado. Não foi mais atualizado. A gente tem também aqui o VícioFoot. Esse aqui é um clássico da internet. Aqui, ó. VícioFoot. Inclusive, eu ia mostrar pra vocês, mas já veio de cara aqui também. Esse aqui já é bem mais recente. E era um bom site com bom conteúdo aqui. A última postagem aqui foi do ano de 2022, lá em abril. Ou seja, tem dois anos aí já, né? Tem aqui alguns parceiros. Enfim, tem vídeos postados e tudo mais. Confesso pra vocês que nesse site aqui, inclusive, eu baixava conteúdo. Baixava pet pro meu BrassFoot. E esse aqui era um site bom. Esse aqui, inclusive, era um dos sites destaques aí na internet aqui em relação a BrassFoot, tá? E temos aqui também a ousadia BrassFuteira. Será que existe ainda? Existe. E a última postagem em 2016, cara. Eu falo pra vocês, né? Tem um site, um blog dentro do site. É uma questão de parceria, né? Questão de parceria. Tem algumas postagens aqui também. Pet do Campeonato Paulista. Pet do Campeonato Holandês. Um pack de camisa de seleções. Esse aqui do ano de 2006 também já abandonado. Mas voltando aqui, galera. Vamos voltar aqui pra página principal aqui. Cara, esses sites antigos não tinham um padrão, né? Então você vai entrando aqui. Se você não conhece, você fica meio perdido. Aparentemente, olhando assim, parece que esse site tinha até futuro, tá, galera? Tem um conteúdo bem variado aqui. Postava pets, postava narração aqui, a narração do Galvão Bueno. Pets variados. Postava skin aqui também, ó. BrassFoot, pack de camisa. Um escudo aqui de formato diferente. Bom, aparentemente parecia ser promissor, né? Mas, infelizmente, aí foi o que foi abandonado. Se você não conhece, vale a pena dar uma visitinha nessa relíquia. Nessa relíquia aqui, Loucos por BrassFoot. Bora ver se a gente acha um próximo aqui, página de Facebook aqui ou site. Temos também essa outra página do Facebook aqui chamada BrassFoot Yakus. Não me pergunte por que do Yakus... Ah, eu vou abrir uma página no Facebook com conteúdo de BrassFoot. Eu vou colocar o nome de BrassFoot Yakus. Tudo bem, né? E também, galera, não me pergunte por que desse touro aqui na logo. Lembra um pouco o Chicago Bulls, né? O Chicago Bulls aí pra quem curte basquete. Lembra muito. Logo de cara aqui a gente já vê que as últimas postagens aqui são recentes, né? No dia 3 de dezembro de 2023, aí bem no finalzinho do ano passado. Pois é, galera. Confesso pra vocês que eu não conheço o dono da página. Então, de fato, eu não sei se essa página ainda segue na ativa, tá? A gente tem aqui na última postagem, ó, faça uma doação e contribua. Tem uma chave Pix aqui com o e-mail. Pelo que eu vi aqui, cara, tem bastante conteúdo aqui individual. Tem até um pack aqui embaixo aqui, ó, do VícioFoot. Provavelmente deve ser alguma questão de parceria. Inclusive, tem até página no YouTube, tá? Tem um canal no YouTube aqui também, ó. Tem o link aqui. Vamos entrar aqui pra ver. Ó, e aqui eles têm um canalzinho no YouTube aqui, ó, BrassFoot Yakus, com 312 inscritos. Apenas 3 vídeos postados, Brasileirão Série A, Brasileirão Série B e o patch aqui da Albânia, tá? Mas há 4 meses atrás, totalmente desatualizado. Provavelmente, provavelmente tá desativado, né? Não tão atualizando mais nem o canal aqui do YouTube e nem a página lá do Facebook. Agora eu vou falar pra vocês. Nesse iceberg do BrassFoot, nesse oceano da internet aqui, tem dois sites que se destacam. Tão em voga, né, nesses últimos meses aí, nesses últimos anos. Vamos aqui, ó. Vamos aqui no Google aqui. Vamos apagar isso aqui. E bora colocar aqui, ó, Alternative BrassFoot. Vamos dar um Enter. Esse aqui talvez ainda seja, ou talvez nem seja mais, um dos principais sites pra você encontrar pets de BrassFoot aqui na internet. Bora entrar nele aqui. Esse aqui é o Alternative BrassFoot. Esse aqui é o site dos caras, que por muitos anos aí foi um dos principais sites aqui na internet com conteúdo pra você atualizar o seu BrassFoot. Começou lá em 2018 e segue na ativa até hoje. Inclusive, tem alguns pets postados aqui recentemente, galera. Nesse mês de abril, inclusive, no dia 12, no início do mês aqui, o último pet postado foi o pet da Tailândia. Tem aqui também a data base da Inglaterra de 78, 79. Tem também de Portugal. Ultimamente aqui eu tô vendo que tá postando bem pets aleatórios, né? De ligas alternativas até pro site não morrer, o site não ficar abandonado, não ficar parado, tá? Mas ultimamente aí, nesses últimos meses, últimos anos aí, o Alternative BrassFoot foi a grande opção aqui pra você baixar conteúdo pro seu BrassFoot. E segue na ativa até hoje. Um site bem arrumadinho, um site bem legal. Se você não conhece, vale a pena conferir, tá, galera? Tem até como mudar aqui, ó. Questão de colocar um tema mais claro aí, se você quiser. Ou um tema mais escuro aqui, ó. Show de bola, galera. Então, possa ser que ainda tenha muitas páginas aí, muitos sites relacionados a BrassFoot, a conteúdo de BrassFoot. Principalmente a Pets, que é o nosso conteúdo do vídeo de hoje. Mas se tem um site que tá em voga hoje em dia e a galera gosta bastante, é o 433 BrassFoot. Vamos pesquisar aqui, rapaziada. Vamos dar um enter. Logo de cara, a gente vê que a marca dos caras é presente em várias redes sociais, né? Além do site aqui, ó. Vamos abrir aqui. Eles têm um canal no YouTube. Eles têm uma página no Facebook. E também tem uma página no Twitter. E também tem Instagram. Então, os caras são destaque. Os caras são brabo mesmo. Vamos dar uma olhada aqui no site deles. É esse, pessoal. Esse aqui é o site dos caras. Simples, mas bem arrumadinho, tá? Vocês podem estar dando uma olhada aqui, ó. Tem do lado direito aqui as categorias. O engraçado é que eles separam os Pets por continente. Tá aqui, ó. Da África, América do Norte, América do Sul, Ásia. Por aí vai. Tem BrassFoot de anos anteriores. Tem Comembol. Tem escudos. Tem alguns Pets aqui essencial, exótico, importante. Enfim, por aí vai. Na tela principal aqui, tem os últimos Pets que foram postados. Os mais recentes. O último aqui, ó. Da Espanha, no dia 16 do 4, inclusive. Essa semana, quentinho. Foi atualizado recentemente. Tô fazendo propaganda pros caras aqui, mas não tô ganhando nada. Até porque eu nem sou parceiro desse site aqui. Mas eles têm uma parceria aqui com o Rádio BrassFoot, que inclusive é parceiro nosso de canal aqui, né? E é isso, tá, família? Mas o site dos caras aqui é legal. É um trabalho bem feito. Ultimamente, atualmente, eu tô até baixando o conteúdo deles aqui e instalando no meu BrassFoot, né? Que no caso é as atualizações de patch. Se você não conhece, vale muito a pena conferir aqui o trabalho dos caras. Enfim, baixar, instalar no seu BrassFoot e, olha, se você gostar bem. Se você não gostar, você tira. Você apaga, enfim. Mas vale a pena conhecer o trabalho dos caras aí, tá? Até onde eu sei, é mais de um dono. Os caras são um grupo aí, pelo que eu sei aí. Mas é um trabalho bom. Recomendo pra vocês aqui 433 BrassFoot. Pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Se você gostou, já vai deixando seu like, compartilha o nosso conteúdo e comente à vontade, tá? Escolha bem aonde você baixe seus conteúdos de BrassFoot e seja feliz. No mais é isso. Saudações, Alve-Negras. Aquele abraço e valeu! Tamo junto! Tchau, tchau.